Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything I'll ever want Isso aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou Erika Zambuja, terça-feira E o Christian veio saltar de paraquedas, Elisângela tá jantando com ele O cara veio com a mamãe aí, os dois se jogando do avião E aí Christian, beleza? E aí garoto, tranquilão velho? Vai se jogar do avião então, mamãe na parceria contigo, aí sim, hein meu? Vem empurrar a veia, vem empurrar a veia do avião Bora então, bora se divertir, que é nóis, vamo lá, bom salto, feliz anjo, é nóis, valeu! Vem empurrar a veia, vem empurrar a veia, vem empurrar a veia do avião, é nóis, valeu! Vem empurrar a veia, vem empurrar a veia, vem empurrar a veia do avião, é nóis, valeu! E aí garoto, bora tá bem! Vem empurrar a veia, vem empurrar a veia do avião, é nóis, valeu! Vem empurrar a veia, vem empurrar a veia, vem empurrar a veia do avião, é nóis, valeu! Amém. Amém. Vou pegar o controle aí, mano Pode focar? Pode, pode Vai direitinho, vai direitinho Vai direitinho, vai direitinho E aí, meu irmão, agora vai ser um salto Chegou no close agora, hein? E aí, mano, conta aí como é que foi essa brincadeira ali Foi muito louco Curtiu? Bem da hora Qual foi a primeira parte lá? A queda livre é... Sensacional Pra cima ainda Galera, é o seguinte, foi o Christian nas alturas Eu sou Eric, fazemos de São Paulo, parafidismo, cai pra cá É nóis